O Negócio É O Negócio É Saber que o mar não tapa peixe e sair pra pescar O Negócio É Dormir semendo todo dia que já vai chegar Que pra passar a noite na cocheira tem que ter o mesmo cheiro do cavalo pra não incomodar Mas o Negócio É Tomar uma cana pro frio não pegar O Negócio É Fazer um telhado pras águas não moiar O Negócio É Tomar no almoço e farinha no jantar O Negócio É Vai tocar na sanfona pra nega rebolar O Negócio É Saber que o mar não tapa peixe e sair pra pescar O Negócio É Dormir semendo todo dia que já vai chegar Que pra passar a noite na cocheira tem que ter o mesmo cheiro do cavalo pra não incomodar O Negócio É O Negócio É Chupar o caro sul da fruta do cacau O Negócio É Subir no croquê do estual do reino humano O Negócio É Fazer plantação pra depois poder colher O Negócio É O Negócio É Criar uma vaca e ter leite pra beber O Negócio É Saber que o mar não tapa peixe e sair pra pescar O Negócio É Dormir sem medo todo dia que já vai chegar Que pra passar a noite na cocheira tem que ter o mesmo cheiro do cavalo pra não incomodar O Negócio É O Negócio É Tomar uma cana pro frio não pegar O Negócio É Fazer um trilhado pra essa água não moiar O Negócio É Fumar o almoço e farinha não juntar O Negócio É 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 Obrigado.